Salve aí galera do meu canal Célio Batista com mais um vídeo demorei pra fazer... Evelyn, você sabe o que é repasse de muda? Repasse de muda de pássaro? Quando o pássaro faz uma muda e faz outra muda em cima. Não. Quando ele faz uma muda, aí demora um pouco e ele faz outra muda. Não, também não. Então não sei. Galera, olha só, vamos falar sobre isso, sobre repasse. O que é repasse de muda, tá? Repasse de pena. Eu coloquei, ele tava se batendo muito galera, pulando pra cima lá. Eu coloquei esse pano aqui e resolveu bastante. Resolveu bastante. O Tiziozinho Eros. Ainda não consegui a gaiola pra ele galera, tô correndo atrás. Quero que a galera saiba que eu tô correndo atrás pra arrumar a gaiolinha pra ele. Arrumei os polerinhos do jeito que tava, tá bem? Ele tá com muda de bico. Eu percebi que ele tá com muda de bico. Percebi não, ele tá com muda de bico. O bico dele tá bem branqueado na... sabe? Quando você afia a faca e fica aquela... aquela falha na faca. A mesma coisa tá o bico dele assim. Então vamos rapidamente galera, falar pra vocês o que é repasse de pena. Tá? Escuta aí Evelyn. Pra depois você saber fazer um vídeo. Tá? Quem quer que a Evelyn faça sobre manejo aí, deixa o like. Deixa o like. Galera, deixa o like aí e fortalece o canal. Fortalece o canal. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Compartilha os vídeos. Aciona o sininho das notificações pra você não perder... Ah galera, outra coisa. Pra você não perder os nossos vídeos. O Youtube confirma sua inscrição. O que acontece? Eu fui num canal agora, me inscrevi. Quando eu retornei no canal, eu não tava inscrito. Porque eu passo... Eu passo o... O tempo todo assim assistindo o vídeo e me inscrevendo nos canais. Como eu falei pra vocês. Eu tenho 30 inscrições. Eu gasto elas por dia. Pra ajudar outros canais. Dando like. Eu nem abro vídeo e já dou like. Já... Já me inscrevo no canal. Como tem um ditado que diz... O que você quer pra você, faça pros outros. Tá? Então vamos lá. Chega de enrolação. Já enrolei demais. E... O que eu ia falar pra vocês. Repasse de pena é uma coisa bem rápida. O pássaro faz a muda. O pássaro faz a muda. É... E nesse... Nessa muda que ele joga as penas todas fora e tal. Entendeu? Fica algumas penas velhas. Algumas penas velhas. Ou no rabo, ou na asa. Fica algumas penas velhas. Então... Ele joga essas penas fora. Tá? Depois ele terminou a muda. Ele tá bonito. Tal, tal. O passarinho tá bonito. Parou de jogar pena. Tá? Que é uma coisa normal. Parou de jogar pena. O que que acontece? Daí você tá passeando com o passarinho. O passarinho tá cantando legal. Daqui a pouco você vai na gaiola e encontra um pouco de pena. Do pássaro. Isso é repasse. Como você vai identificar que é um repasse? Simples. O passarinho tá cantando. Beleza. Tá bonito de pena. Tá legal de pena. Já um longo tempo sem soltar pena. Do nada você vai lá e tem penas pequenas. Às vezes pode ser do rabo. Vai ser uma, duas. Uma num dia. Depois de três dias outra pena no rabo. Quando se trata de penas grande é bem pouca. Agora quando é penúgio do peito. Pena debaixo da asa. Quando é pena pequena são bastante. Agora penas grandes são bem pouco. Uma, duas. É. Duas eu acho que eu tô até exagerando. Ele solta uma hoje. Depois. Quando é pena grande são poucas. Agora quando é penúgio até solta bastante. Aquele lugar que ele soltou aquelas penas velhas. É. É. Repasse. A gente pode mudar pra uma palavra melhor. É. 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 Consertando a muda. Que não foi bem feita. Ele consertou a muda. Acertou toda a plumagem. Beleza. É isso aí. O vídeo é esse. Tá. Pra galera que entendeu. Eu vou deixar esse. Esse vídeo aberto. O comentário. Se você não entendeu. Coloca no comentário. Tá. Ó. Sério. Não entendi. Tal. Tal parte que eu vou tá acrescentando no outro vídeo. Um forte abraço a todos. Eu sou Célio Batista e vou ficando por aqui. Jornal da Discma kosten remassa. Hino�inho управa pTu aqui. Noki. Não entendi.